Meu nome é Matheus Antônio e eu faço Engenharia de Software. Eu escolhi o DP porque eu estava um pouco insatisfeito com o curso que eu fazia na Federal e encontrei aqui uma proposta de uma formação mais voltada para o mercado de trabalho. Também uma estrutura ímpar para a nossa capacitação e o desenvolvimento dos nossos projetos, como o Makerspace, impressoras 3D, laboratório de tecnologia. O curso é sólido e completo. Antes de eu vir para cá, eu compartilhei o fluxograma das disciplinas com vários amigos, profissionais e estudantes da área de tecnologia, que deram um feedback muito positivo. As aulas são práticas e nós somos incentivados a resolver problemas reais. Os professores são extremamente capacitados e muito carismáticos. Eu já tive várias experiências marcantes aqui no IDP, como a visita ao Biotic, que é o Parque Tecnológico de Brasília, e várias palestras que tivemos aqui no campus. Por exemplo, com o Guilherme Ventimol, o CEO da XP Investimentos, Rubens Ometo, da COSAM, e várias empresas de tecnologia daqui de Brasília, como a Origem em Motos Elétricas. Ou também a visita virtual ao Laboratório de Tecnologia 5G da Huawei. O IDP tem um conjunto de características que são diferenciais para o mercado de trabalho. A faculdade proporciona uma proximidade com o mundo empresarial. E várias oportunidades surgem dessa parceria com grandes empresas nacionais e internacionais. Também a experiência prática que temos desde o início do curso, tanto em matérias curriculares quanto atividades extracurriculares. projetos, cursos, capacitações, é uma infinidade. Para quem ainda não estuda aqui, o campus é novinho, a infraestrutura é maravilhosa e toda a equipe é extremamente acolhedora. Eu indico o IDP, aliás, compartilho com meus amigos as experiências que tenho vivido aqui e já tem gente querendo vir para cá.